O item 15, processo 48.500, 41.42, 2012, 83. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do AI-3 de 2010, lavrado pela ARP, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades encontradas em fiscalização comercial no exercício de 2010. Diretor relator, doutor André Pepitone, de forma que há pedido de sustentação oral. A equipe técnica da Agência de Regulação de Serviços Públicos, os delegados do Estado de Pernambuco, ARP, que é a nossa agência conveniada naquele Estado, procedeu entre 19 e 31 de maio de 2010, a ação fiscalizadora objetivando certificar-se da aderência aos regramentos vigentes dos processos e dos procedimentos atinentes à área de comercialização adotados pela CELP em 2010. Foram registradas 15 não conformidades, 8 determinações e 3 recomendações, oriundas de 12 constatações, todas assinaladas no relatório de fiscalização nº 4 de 2010, integrante do termo de notificação nº 11 de 2010. Em 22 de setembro de 2010, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela CELP, na manifestação ao termo de notificação, a Agência Estadual de Pernambuco entendeu comprovadas as não conformidades listadas em tela e decidiu pela lavratura do alto de infração nº 3 de 2010 da ARP, fixando multa na CELP de R$ 1.981.026,22. Em 6 de outubro de 2010, a CELP interpôs recurso contra o alto de infração nº 3, pleiteando a reconsideração da decisão. Em 29 de abril de 2011, o Coordenador de Energia Elétrica da ARP, em juízo de reconsideração, concedeu provimento parcial ao recurso da CELP, reduzindo a penalidade para R$ 1.499.875,40, decisão ratificada pela Diretoria Colegiada da Agência Estadual. Em 29 de agosto de 2012, o órgão colegiado da ARP negou o provimento ao recurso da recorrente, mantendo a multa em R$ 1.490.875,00, nos termos do despacho daquela agência de número 29 de 2012. Em 9 de maio de 2012, a CELP então recorreu da decisão do colegiado da ARP e logo o processo foi encaminhado ao anel para análise em última instância administrativa em caso de desprovimento. A tabela 1 apresenta as não conformidades consideradas no alto de infração, antes e após o juízo de reconsideração, bem como o respectivo enquadramento. Os senhores diretores, são diversas não conformidades, onde eu chamo a atenção daquelas em que a Diretoria da ARP promoveu o reenquadramento, que foi a N4, no que diz respeito cobrar dos consumidores serviços não previstos na legislação. Houve uma redução de R$ 606.000,00 para R$ 530,00. Depois, na N11, é deixar disponibilizar aos consumidores estrutura de atendimento adequada. Então, a multa de R$ 14.500,00 passou para R$ 8.700,00. E na N15, que foi a mais expressiva em termos de redução, que a multa foi por descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. E houve uma redução da multa, após a apresentação de argumentação da concessionária, de R$ 376.000,00 para R$ 37.000,00. E a multa mais relevante aplicada à concessionária foi a N8, que diz respeito a realizar leitura e faturamento em desconformidade com as disposições legais e regulamentares. Aqui eu vou ter oportunidade de avançar no voto, na explicação dessa questão, mas diz respeito a um universo de consumidores que tinha um critério de faturamento e mudou-se o critério de elegibilidade para fazer parte desse universo. Entretanto, o critério de faturamento é o mesmo e a concessionária adotou o critério diverso, não previsto no regulamento. E, diante disso, foi aplicada uma multa de R$ 773.000,00 pela agência estadual. Então, eu passo aqui no voto, eu vou ler um a um, a explicação de todas as multas, as penalidades, não conformidades. Eu estou no parágrafo 29. Em seu recurso a ANEL, a CELP reiterou os argumentos anteriores no sentido de que as irregularidades estariam comprovadas e, em um dos casos, teria realizado perícia posteriormente à fiscalização comprovando que havia problema do medidor. Em estado a se manifestar, em 23 de abril de 2013, a SFE, por virar nota técnica 67, recomendou a manutenção das não conformidades com a aplicação da mesma multa, observado o juízo de reconsideração promovido pela agência estadual. E, em 27 de fevereiro, instado a se manifestar, a Procuradoria da ANEL o fez pelo parecer número 68. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. César Calumbi, representante da CELP. Boa tarde, senhores diretores e demais presentes. Temos alguns esclarecimentos a fazer a respeito desse processo. Inicialmente, nós trazemos aqui a apresentação, que já foi devidamente proferida pelo seu diretor relator, onde restaram aí 15 não conformidades e um valor de R$ 1.490.000, onde destacamos essas duas não conformidades, que seria a AN-4 e a AN-8, onde as não conformidades referem-se, respectivamente, a questão de solicitação de fornecimento e faturamento, como também já ponderado. Ocorre que essas duas não conformidades representam quase 90% de todo o processo. E veremos a sua magnitude nos próximos slides. Para a não conformidade da AN-4, temos a questão de serviços cobraveis. Inicialmente, cabe a observação de que o mérito encontrado na 456, aliás, referia-se a cobrar um serviço não prestado efetivamente. E o enquadramento se deu pela cobrança de um serviço inexistente. O que aconteceu, na verdade, é que a CELP cobrou por um serviço previsto e, dentro das considerações, nós destacamos um pouco o operacional. Quando é solicitado um pedido de ligação, a concessionária desloca uma equipe especializada para fazer a vistoria, como discerne o procedimento regulamentar. Ocorre que, na ausência do solicitante, o trabalho fica comprometido. A concessionária não pode fazer a vistoria em sua totalidade. Eu digo em sua totalidade, porque, dentro das normas internas, a CELP já adotou que o padrão é externalizado. Ou seja, dá para a equipe visualizar o padrão, porém, não há como fechar a vistoria propriamente dita, porque exatamente não tem quem acompanhe e receba as indicações necessárias. Porém, na segunda vistoria, o que está previsto é exatamente que não se pode cobrar a primeira vistoria, mas houve necessidade de uma segunda vistoria e a CELP assim o fez e efetuou a cobrança. A fiscalização interpretou como serviço não prestado, alegando que a primeira vistoria não teria sido executada. Em todo caso, sendo esse o entendimento da fiscalização, compartilhado, se for compartilhado por vossas senhorias, existe uma questão que é a evolução do regulamento, onde a 414 traz exatamente quando o serviço não for realizado por culpa exclusiva do cliente, é cobrada uma visita técnica. Na verdade, não nos estamos apegando a isso, a CELP, em sua ótica, realmente executou o serviço e o fato de não, o cliente não estar, pode ser alegado, não, mas a CELP poderia ter agendado. Na verdade, não existe ainda regulamento com a prerrogativa desse agendamento. E por conta da multa aplicada, 530 mil, há de se considerar que a CELP está sendo multada por um procedimento que hoje está regulamentado. Volto a afirmar, a desproporcionalidade da multa faz com que nós invoquemos exatamente esse princípio da razoabilidade por conta de, até se você trouxer o caráter educativo de uma fiscalização, em que vamos corrigir o procedimento se hoje ele já está regulamentado. Passando à próxima, não conformidade N8, temos que versar a aplicação do artigo 45 da resolução 456. Cabe inicialmente um breve histórico. O enquadramento teve várias, o enquadramento da baixa renda teve várias mudanças e no início da resolução 456 em 2000, a regra era definida pelo consumo mensal. O que poderia acarretar, mesmo em uma situação onde o cliente tivesse um consumo regular, que o enquadrasse gastasse em uma baixa renda, o simples fato do ciclo de faturamento variar de 27 a 33 dias, poderia fazer com que esse cliente, quando fosse faturado com 33 dias, tivesse o desenquadramento. E o artigo 45 fazia exatamente essa coerência para o cliente ter um mês no teu faturamento e outro mês no teu faturamento. Após a publicação da lei e as resoluções correspondentes, os critérios acabaram com esse risco. Se passou exatamente ao enquadramento pela questão dos 12 meses, 12 últimos meses, a média dos 12 últimos consumos. E isso realmente tornava inócuo o artigo 45. E a CELP adotou os novos critérios em seu procedimento, em seu sistema comercial. Com isso, a aplicação do disposto no 45 simultaneamente com a aplicação dos novos critérios não se fechava, eram incompatíveis. Sem falar no difícil entendimento quando de uma reclamação do consumidor. Porque em sua essência, no detalhe, aliás, do artigo 45, ele versava sobre a mudança da leitura na fatura. A leitura da fatura não era igual à acolhida em campo. E isso causava um difícil entendimento ao consumidor. O próprio artigo 45 já é de difícil entendimento. Trazemos o parecer da PGE para esse processo que se alinha com as nossas exposições. tanto da essência do artigo 45 onde ele justamente destaca, onde foi destacada exatamente essa questão que um mês poderia ter sido incluído, outro mês não ia ser mais incluído. Essa era a verdadeira essência do artigo 45. A mudança dos critérios que já foi falado e a incompatibilidade do artigo 45 aos novos critérios que é a inaplicabilidade e a falta de digamos assim de utilidade da aplicação desse artigo. Por fim desde que correto esse entendimento a PGE recomenda pelo cancelamento dessa multa que por si só já é desproporcional pelo que foi aplicado. É uma multa de 773 mil para algumas unidades aliás para um procedimento que não 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 mais se aplica tanto que deixou de ser aplicado logo após pela maioria das se não pela totalidade de todas as distribuidoras logo após a edição das leis que aqui citei. Senhores nosso pleito é justamente que seja dado o provimento que se atenda a recomendação da própria PGE e de que para N8 e para N4 que seja considerado as duas questões levantadas tanto que o serviço foi prestado como que a nova regulamentação veio corrigir uma possível distorção onde a concessionária é depreende tempo mão de obra custos e por uma uma ação unilateral do cliente essa esse custo não é ressarcido a a multa veio a ser desproporcional com uma ação já devidamente pacificada no âmbito de vossas senhorias é o que tem a apresentar obrigado procuradoria trata-se de um alto de infração lavrado por agência estadual após fiscalização na área comercial da concessionária o alto de infração abrange diversas não conformidades as quais foram examinadas individualmente pela procuradoria por meio do parecer 68-2014 que opinou pelo parcial provimento do recurso apenas para que se seja feita adequação da dosimetria da multa decorrente da N2 deixando de considerar que houve danos aos consumidores como consequência da conduta opinou também pelo cancelamento da N5 por não se verificar que a concessionária impôs condições indevidas ao início de obras para o atendimento de pedisligação feito por unidades rurais pelo cancelamento da N9 por não ter sido determinado pela fiscalização o momento em que a concessionária teve condições de constatar que o corte havia sido indevido e que haja uma reanálise do ponto de vista técnico com relação à legitimidade da manutenção da não conformidade N8 quanto às demais não conformidades a procuradoria opina pela manutenção da penalidade essa relatoria conhece do recurso e que atendidos aos critérios de admissibilidade recursal critério esses estabelecido na resolução normativa 63 de 2004 em relação a não conformidade N1 não prospera a tese de que o artigo 83 inciso 1 da resolução 456 de 2000 não distingue o que deve ser discriminado na fatura a tarifa homologada pela NEL ou a aplicada com os impostos a atitude de não segregar o valor da tarifa homologada dos impostos sobre elas incidentes impede os consumidores de saber quanto está pagando a título de contraprestação ao serviço de energia e quanto a título de tributos dificultando o controle da atividade estatal pela sociedade e aqui senhores diretores quero fazer um parênteses para dizer que foi um dos grandes avanços que a a introdução da agência reguladora ANEL no cenário da administração pública trouxe para a sociedade essa segregação da conta de luz hoje nós sabemos quanto é destinado para a geração quanto para a distribuição quanto para o fio quanto para encargos setoriais para a implementação de política pública e quanto para atributos se pegarmos a conta em 96 ano em que a ANEL foi instituída o valor era único e um dos papéis fundamentais da ANEL nesse sentido foi abrir e levar clareza a sociedade sobre o destino de cada real do pagamento da conta de luz a posterior correção do sistema comercial pela recorrente ela não afasta sua responsabilidade pela infração cometida deve portanto ser mantida a advertência pela não conformidade N1 no tocante a não conformidade N2 relativo ao descumprimento ao prazo regulamentar para a vistoria ressalta-se que os prazos para a inspeção e ligação de unidades consumidoras são autônomos ou seja a inspeção intempestiva não pode ser corrigida pelo atendimento em menos tempo do prazo de ligação que somente inicia a partir da aprovação das instalações o fato de não ter havido prejuízo ao consumidor não significa que não houve infração o prazo de três dias úteis expresso em norma foi desrespeitado sem gerar prejuízo apenas porque a concessionária na etapa seguinte abreviou o procedimento a fim de que o tempo regulamentar para a efetivação da ligação não fosse descumprido caso houvesse reprovação das instalações por inviabilidade técnica o prejuízo então estaria materializado pois a resposta negativa teria sido dada em tempo superior ao previsto na norma retardando indevidamente o processo de ligação destaca-se contudo que a inspeção é ato necessário ao atendimento ou pedido de ligação não sendo um fim em si desse modo a ausência de prejuízo para o consumidor embora não descaracterize a infração deve ser considerada na dosimetria da pena haja vista que a ARP atribuiu 5% ao condicionante danos para o serviço e para os usuários a multa referente a não conformidade N2 deve ser então abatida reduzida na mesma proporção para R$ 8.956,24 quanto a não conformidade N3 relativa ao descumprimento do prazo regulamentar para ligação de unidades consumidoras a argumentação da recorrente não descaracteriza de infração não se pode dizer que a inspeção realizada com brevidade eximiu a concessionária de cumprir o prazo para efetivar a ligação como a ligação é o fim buscado no processo qualquer atraso no prazo de ligação sempre gera prejuízo ao consumidor motivo pelo qual a não conformidade também deve ser mantida no que concerne a não conformidade N4 não deve ser acolhida a alegação da CELP de que as vistorias frustradas seriam repassadas as tarifas dos demais usuários caso não fossem cobradas os titulares das respectivas unidades consumidoras o parecer 68 de 2014 da procuradoria da ANEL assinalou que a concessionária não agendou horário para a realização das vistorias e que esse fato descaracterizaria culpa exclusiva do consumidor o que impediria a aplicação por analogia ao artigo 102 da resolução normativa 414 de 2010 o qual ainda que não vigente a época dos fatos ensejaria a possibilidade de cobrança da vistoria frustrada por culpa exclusiva do consumidor os argumentos recursais da CELP não elidiram a caracterização da irregularidade apontada motivo pelo qual também deve ser mantida a não conformidade nos termos do juiz de reconsideração da ARP ao se manter a não conformidade N4 legítima é a manutenção então da determinação D1 que assim dispõe a concessionária deverá realizar o levantamento de todas as vistorias realizadas no período de maio a dezembro de 2009 e realizar a devolução em favor dos consumidores caso tenha sido cobrado o serviço de vistoria quando foi encontrada a casa fechada a CELP deverá encaminhar esta ARP ou seja agência estadual a relação dos consumidores e a comprovação da devolução sobre a não conformidade N5 acompanha-se a recomendação da procuradoria da ANEL favorável ao cancelamento da multa a ARP entendeu que a construção de padrões de entrada a cargo do consumidor não impediria o início das obras a cargo da concessionária esse entendimento não é correto quando cotejado com o artigo terceiro em conjunto com o artigo 28 parágrafo da resolução vigente a época 456 que permite condicionar o início de obras necessárias ao atendimento ao cumprimento de obrigação do consumidor previsto na norma a exceção a regra são as unidades consumidoras incluídas no programa luz para todos para as quais o padrão de entrada deve ser fornecido ao consumidor pela concessionária não há porém qualquer caracterização nesse sentido nos autos não obstante ao carcelamento da N5 ressalta-se que a determinação D2 a qual tem por base a mesma constatação deve ser ajustada consoante recomendação da procuradoria para esclarecer que as ligações pendentes deverão ser efetivadas observando as regras do programa luz para todos relativamente a não conformidade N6 a recorrente não negou que tivesse havido alterações no calendário de apresentação e vencimento das faturas sem a prévia comunicação aos consumidores não assiste razão recorrente entretanto quando alegou que as alterações no calendário foram pontuais verifica-se nos autos que em 80% da amostra fiscalizada houve alteração de data sem comunicação prévia ao consumidor um número relevante assim a penalidade relativa à não conformidade N6 deve ser mantida em razão do descumprimento ao artigo 39 parágrafo único da resolução 456 que presume o aviso prévio no que respeita a não conformidade N8 e aqui é um dos principais pontos de discussão do processo também entendo senhores diretores que não deve ser acolhida a alegação da CELP de que há incompatibilidade entre o mecanismo de faturamento previsto no artigo 45 da 456 e as normas posteriores que tratam do enquadramento de consumidores na subclasse residencial baixa renda ora o procedimento previsto no artigo 45 estipulava o faturamento do consumidor residencial baixa renda de acordo com a estimativa de consumo médio posteriormente ajustada com base no consumo verificado esse mecanismo conferia certa estabilidade ao conjunto de consumidores beneficiados pela tarifa social na medida em que evitava exclusões da subclasse baixa renda apenas por conta de oscilação decorrente da data em que o consumidor foi medido é fato que a legislação superveniente introduziu outro critério para enquadramento de consumidor residencial na subclasse baixa renda passando a ser determinante o consumo medido veja só aqui tem que se deter atenção aos consumidores que são enquadrados na baixa renda e a forma de faturar e a concessionária confunde um pouco o enquadramento na baixa renda com o faturamento o enquadramento é uma coisa o faturamento é outra não se pode misturar faturamento com enquadramento em síntese é isso o que a gente identifica é que a concessionária confunde faturamento com enquadramento e diante da modificação do enquadramento ela muda a forma de faturamento sem amparo na norma então é fato que a legislação superveniente ela introduziu outros critérios para enquadramento de consumidores residenciais na subclasse residencial baixa renda passando a ser determinante e aqui não é para faturamento é para enquadramento na subclasse baixa renda passa a ser então determinante o consumo medido na unidade ao longo de 12 meses e não mais no mês a mês conforme previsto na resolução 246 de 2002 ressalta-se contudo que a recorrente controverte questão bastante diversa a não conformidade a ela imputada diz respeito ao procedimento de faturamento de consumidores residenciais baixa renda e não aos critérios adotados para enquadramento na baixa renda assim acompanha-se a manifestação da regulação da comercialização da ANEL no sentido de não haver incompatibilidade segundo essa superintendência a SRC as normas tinham objetos distintos pois o artigo 45 da resolução 456 tratava do faturamento das unidades subclasse residencial baixa renda enquanto a lei 10.438 de 2008 e a sua regulamentação que ocorreu por meio das resoluções da ANEL 246 e 485 de 2002 tratava da forma de enquadramento da unidade nessa subclasse não prospera portanto a pretensão da recorrente de caracterizar a inutilidade do procedimento de faturamento fixado na 456 diante do critério de enquadramento superfiniente adotado para a baixa renda em primeiro lugar não cabe a concessionária interpretar como bem entender o regulamento se alguma dúvida havia sobre a pertinência desse dispositivo competia a concessionária instar a ANEL a que se manifestasse a respeito no momento oportuno em segundo o artigo 1º do parágrafo 2º da resolução 246 de 2002 previa o uso da média do respectivo período para os casos em que a ligação da unidade consumidora tivesse ocorrido a menos de 12 meses nessa situação não se poderia prescindir da aplicação do procedimento previsto no artigo 45 da resolução 456 de 2000 assim a penalidade deve ser mantida a minha compreensão em razão da conduta tipificada no artigo 5º inciso 3º da resolução 63 de 2004 mantiga da não conformidade legítima é a manutenção da determinação D3 que estipulou a concessionária deverá realizar levantamento de todo o faturamento das unidades consumidoras de baixa renda realizado no período de maio a dezembro de 2009 e ajustar para o regulamento do artigo 45 e não da forma como um fez da forma como o fez e relativamente a ANE 9 acompanha-se o parecer 68 da procuradoria favorável ao cancelamento da não conformidade observa-se que o artigo 91 parágrafo 2º da resolução 456 não estipula que o prazo de 4 horas para a religação deve ser contado a partir da reclamação feita pelo consumidor mas sim a partir da constatação de que o corte foi indevido ocorre que a fiscalização não indicou o momento em que efetivamente entendeu que o corte irregular havia sido constatado no caso apenas se apenas se delineou quando quanto tempo decorreu entre a reclamação do consumidor e a religação considerando irregulares os casos em que esse prazo foi maior do que 4 horas isso na fiscalização da ARP e quanto a não conformidade N11 N13 e N15 observa-se que a infração ficou caracterizada e o recurso da CELP não logrou êxito ao apresentar argumentos para elidir a legitimidade da autuação devendo ser mantida mantida N13 e N15 também deve ser mantida as duas determinações delas decorrentes que é a D6 e a D8 e a tabela 2 senhores diretores apresenta as não conformidades consideradas na autuação após o juízo de reconsideração e o exame do recurso então estou propondo mesmo após o juízo de reconsideração alteração adicional o que conduz a multa então de 1 milhão 490 para 1 milhão 461 e analisados os autos conclui-se que o cálculo da multa no cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes não deixando de se considerar os argumentos da concessionária houve portanto imparcialidade e motivação na fixação das penalidades administrativas e a partir de tal exame das considerações apresentadas no processo 48500 004633 2012 dito 24 voto por conhecer do recurso interposto pela CELP contra o auto infração número 3 lavrado pela ARP para no mérito dali parcial provimento mantendo a advertência e reduzindo a multa para R$ 1.461.903 e 32 centavos que deve ser recolhido de acordo com a legislação vizente voto ainda por ratificar as determinações D1, D3, D6 e D8 constantes do auto da ARP e por ratificar apenas uma D2 constante do auto de infração 3 nos seguintes termos que a concessionária deverá reabrir todos os expedientes que foram equivocadamente encerrados sobre a alegação do padrão de entrada não ter sido providenciado para início da obra encaminhando para a ARP a relação do somatório dos 6.553 pedidos não atendidos até 31 de dezembro de 2009 mais os expedientes equivocadamente cancelados em que deverá constar do cronograma de atendimento a todos os pedidos pendentes de atendimento até 31 de dezembro e também por esclarecer que a efetivação das ligações pendentes deverá observar o regramento do programa luz para todos e o dispositivo do decreto 7.520 precisamente do artigo 3º os quais prevêem entre outros pontos a instalação pela distribuidora de padrões de entrada sem ônus para consumidores é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanha o relator portanto a diretoria decidiu e nós proclamamos conhecer do recurso interposto pela companhia energética de pernambuco selpe em face do alto de infração número 3 2010 lavrado pela agência de regulação de serviços público delegado do estado de pernambuco arpe dá-lhe parcial aprovimento no mérito mantendo a advertência e reduzindo a multa para 1 milhão 461 mil 903 reais e 32 centavos a ser recolhido conforme a legislação vizente ratificar as determinações D1 D3 D6 D8 constantes do alto de infração número 3 de 2010 da ARP retificar a determinação D2 constante do alto de infração número 3 de 2010 da ARP nos seguintes termos a concessionária deverá reabrir todos os expedientes que foram equivocadamente encerrados sob a alegação do padrão de entrada não ter sido providenciado para início da obra encaminhado para a ARP relação do somatório de 6.553 pedidos não atendidos até 31 de dezembro 2009 mais os expedientes equivocadamente cancelados em que deverá constar o cronograma de atendimento a todos os pedidos pendentes de atendimento até 31 de 12 2009 esclarece que a efetivação das ligações pendentes deverá observar o regimento do programa de luz para todos e disposto no artigo terceiro decreto 7.520 de 8 de julho de 2001 os quais prevêm dentre outros pontos a instalação pela distribuidora de padrões de entrada sem ônus para os consumidores rurais incluído no programa luz para todos para os domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas próximo item